Quem é aquele que está sempre ao meu lado? Que ouve meu prato antes mesmo da lágrima cair? Quem é aquele que conhece os meus dias? Os meus anseios, meus medos, meus erros, meus sonhos? Ele dirige meus passos, Ele me faz entender Que se estiver ao seu lado, não vou jamais perecer Meu bom amigo, minha rocha eterna, fonte de vida, meu bom salvador Meu companheiro, seja noite ou dia, eu descanso em seu amor Quem é aquele que no meio da noite acende a chama e me traz segurança pra seguir? Quem é aquele que conhece os meus dias? 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 Ele dirige meus passos Ele me faz entender Que se estiver ao seu lado Não vou jamais perecer Meu bom amigo Minha rocha eterna Fonte de vida Meu bom salvador Meu companheiro Seja noite ou dia Eu descanso em seu amor Meu bom amigo Minha rocha eterna Fonte de vida Meu bom salvador Meu companheiro Seja noite ou dia Eu descanso em seu amor Eu descanso em seu amor Quem é aqui? Eu descanso em seu amor Eu descanso em seu amor Descanso em seu amor Obrigado.